Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Para vocês, para vocês, como que ensinamento? O mundo é um show para a Ana, o meu show, e o show vai começar! Faço isso com amor, até o mundo acabar! Um, um, um! Um, 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 um! Um, 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 um! Um, 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 um Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí